Olá, meu nome é Camila Furtado, sou maquiadora e hoje eu venho apresentar para vocês os perfumes da Konoi. Os perfumes vêm com 55ml e ainda uma amostra grátis, aquela que é perfeita para carregar dentro da bolsa. Esse perfume é feito com 15% de essências e toda a matéria-prima é trazida lá da Europa. E graças a Konoi, a gente tem a possibilidade de ter esses perfumes produzidos bem aqui no Brasil. O perfume acompanha essa caixa fofa e ainda vem uma amostra grátis, como eu falei. A fixação do perfume pode chegar até 8 horas, dá para acreditar? Sabe aquele cheirinho perfeito para passar depois do banho? Então, é esse perfume aqui. Não deixe de conferir as outras fragrâncias lá no site da Konoi. Um beijo!